O trânsito da cidade tem mais mudanças. Começou hoje a instalação de um traffic calming na avenida Euterpe Friburguense. A obra para a construção do redutor de velocidade está sendo realizada em frente ao fórum e durante o período de instalação o trânsito funcionará em meia pista. Esse traffic calming é uma reivindicação antiga de moradores e dos próprios lojistas para que diminuam os índices de acidentes na avenida. De acordo com os comerciantes do local, em menos de seis meses, quatro postes foram trocados por causa de batidas. De acordo com a Prefeitura, a previsão é que a intervenção seja concluída até o final dessa semana.